Meu tambor rufou de madrugada e cuou no campo santo, levantou sobre as almas No cemitério, sua cabala sempre é de mistério No cemitério, sua cabala sempre é de mistério Batendo palmas na porta da calunga, a música barejeira saiu daquela tumba Batendo palmas na porta da calunga, a música barejeira saiu daquela tumba Meu tambor rufou de madrugada e cuou no campo santo, levantou sobre as almas Meu tambor rufou de madrugada e cuou no campo santo, levantou sobre as almas No cemitério, sua cabala sempre é de mistério No cemitério, sua cabala sempre é de mistério Batendo palmas na porta da calunga, a música barejeira saiu daquela tumba Batendo palmas na porta da calunga, a música barejeira saiu daquela tumba Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, João Caveira das almas tremecer Eu quero ver, eu quero ver, João Caveira das almas se joer Eu quero ver, eu quero ver, João Caveira das almas se joer Meu tambor rufou de madrugada e cuou no campo santo, levantou sobre as almas Meu tambor rufou de madrugada e cuou no campo santo, levantou sobre as almas No cemitério, sua cabala sempre é de mistério No cemitério, sua cabala sempre é de mistério Batendo palmas na porta da calunga, a música barejeira saiu daquela tumba Batendo palmas na porta da calunga, a música barejeira saiu daquela tumba Eu quero ver, eu quero ver, João Caveira das almas se joer Eu quero ver, eu quero ver, João Caveira das almas se joer Eu quero ver, eu quero ver, João Caveira das almas se joer Levanta e sacude cinzas, que é purê de um povo de ganga Vê se demanda com teu garfo de prata, eu quero ver se um inimigo aguanta Vê se demanda com teu garfo de prata, eu quero ver se um inimigo aguanta Levanta e sacude cinzas, que é purê de um povo de ganga Vê se demanda com teu garfo de prata, eu quero ver se um inimigo aguanta Eu quero ver se um inimigo aguanta Vê se demanda com teu garfo de prata, eu quero ver se um inimigo aguanta Vê se demanda com teu garfo de prata, eu quero ver se um inimigo aguanta Levanta e sacude cinzas, que é purê de um povo de ganga Vê se demanda com teu garfo de prata, eu quero ver se um inimigo aguanta Eu quero ver se um inimigo aguanta Levanta e sacude cinzas, que é purê de um povo de ganga Vê se demanda com teu garfo de prata, eu quero ver se um inimigo aguanta Vê se demanda com teu garfo de prata, eu quero ver se um inimigo aguanta Vê se demanda com teu garfo de prata, eu quero ver se um inimigo aguanta Boa noite meu povo, tanto tempo sem andar com você Boa noite meu povo, tanto tempo sem andar com você Escutei quem mandaram me chamar, meu povo tá na porta aguardando pra entrar Escutei quem mandaram me chamar, meu povo tá na porta aguardando pra entrar Escutei quem mandaram me chamar, meu povo tá na porta aguardando pra entrar Como que não? Como que não? Não tenha medo, caveira também sou Vamos lá! Como que não? Como que não? Não tenha medo, caveira também sou Como que não? Como que não? Não tenha medo, caveira também sou Como que não? Como que não? Não tenha medo, caveira também sou Boa noite meu povo, tanto tempo sem andar com você Boa noite meu povo Tanto tempo sem andar com você Escuta quem me mandaram me chamar Meu povo tá na porta aguardando pra entrar Como que não? Como que não? Não tenga miedo, cabela también soy Como que não? Como que não? Não tenga miedo, cabela también soy Como que não? Como que não? Como que não? Como que não, como que não